Nossa, tá aqui, merda. Calma, gente, calma. Comadre, eu tô nervosa. É? Hoje eu tô com fogo, um alabado, um negócio... Ui! Aqui, que pena. Que só Jesus, comadre. É? Comadre, eu tô igual Ivete. Aí você levantou. Uhum. Ah! Comadre! Uh! Ó! Vou falar um negócio pra tu. Comecei na alegria, vou terminar na alegria, porque hoje vai ter show aonde? Vai ter show lá na quadra do Unido do Ceró. Show de Maikin. Adoro as músicas do meu genro, eu vou, hein? Amo o Maiko! Adoro aquela bundinha dele, com uma cor que a bundinha faz assim, ó. Canta aquela música. Aê, aê, ê! Ah! Ai, comadre, eu fico doida. Eu também. Sério? É tchola. Não. Eu fico doida com esse axé na cabeça que não desgruda. Vou te falar uma coisa. Hoje é dia de axé, bebê. Bom dia, héteros. Dona Ju, prepara essa mesa aqui, por favor, que eu não vou me misturar. Bom dia. Dona Ju, sabe aqueles dias assim, quando você tá se sentindo o próprio lacre? Sim. Prazer, lacre. Gente, no dia que o Luizão está de mau humor, essa casa inteira está de excelente humor, o que é isso? Ah, come pão doce. Ai, gente, hoje eu acordei assim com um ânimo, sabe isso? Eu tô assim tão solar, tô tão iluminado, eu tô me sentindo o próprio farol da barra. Ai, que delícia, isso quer dizer então que hoje você vai fazer uma fatina nessa pensão? Dona Ju, se a senhora não está se sentindo mara, não venha desmarar a mareza das pessoas, tá? Ai, gente, eu ainda tenho esperança, né? Mas vai, meu amor, me diga, qual o motivo de tanta alegria? Ah, tá, claro. Gente, eu venho anunciar aqui em primeira mão que a Acadêmicos do Meier, na escola que eu sou carnavalesco, vai lançar o axé universitário. Ah, meu pai. É o que que é, viado? A gente vai fazer o lançamento exclusivo da banda do Michael, axé magia. Bicha invejosa, bicha tombada, bicha querendo me imitar. Não vai. O show vai ser aonde? Na corda do Ceral, aonde eu sou rainha, meu amor. Cia. Não faz a maldita, não, que esse lançamento já é meu. Você tá fazendo a galinha morta. Sabe o que você tá fazendo? Tá fazendo linha soça. Vou soletrar pra você A-S-O-O-S-A. Já chega. Se tiver mais Michael com axé aqui, eu desisto e vou virar porteiro em outro programa no Multishow. Eu não quero nem saber. Eu só sei que o chão na minha corda vai ser o quê? O primeiro. E eu vou ficar o quê, meu amor? Com a xepa até parece. Lógico, bonita. Olha só, você está a dizer de ficar calmos, ouviu? Nada desse negócio de ciúme. Vocês não leram um capítulo inteiro do meu livro que fala sobre possessividade nas relações? Leram ou não leram? Lermos. Se eu não me engano, essa parte que você está falando específica é ali pela página 125. Não fala nada ainda que a gente não leu essa parte. Não dá spoiler. É. Então, nada a ver esse negócio de ciúme, tá? Maikinho não é de ninguém. Maikinho é do mundo. Quer saber? Tô nem aí pra vocês. Sabe por causa de quê, minha gente? Eu não vou dar confiança pra esse zelador. Amor! Amor! Eu não sou o zelador, tá? Eu sou diretor artístico da Quinta Gay. Me respeito. Eu sou carnavalesco da Acadêmicos do Meier, tá? E eu sou concierge, meu bem. Zelador ficou na primeira temporada. Aceita. Francamente, como que vocês conseguem começar o dia já com essa confusão? Paz de espírito, gente. Coma um pão doce. Eu já comi meu pão doce, agora eu vou pra minha horta. Dá licença. Isso é que é sucesso, pai! Achei magia, já é um fenômeno! Querem ouvir minha mais nova música de trabalho? Pelo amor de Deus, Michael, chega! Chega com isso! Que isso, Erickson? Que preconceito precipitado é esse com a minha obra? Quando não é preconceito nem precipitado, eu não aguento mais esse oxé chiclete que gruda, cheio de vogal, é muita vogal, é aê, 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 aô, ô, chega! Caraca, você vai me enlouquecer! Ele tá na TPM? Onde é que esse cara vive? Ah, ele vive num mundo muito louco, deixa esse garoto. Marquinhos, dá licença. Sabe o que que é? Eu tava querendo falar com você. Ah, tá. Eu também tava. Calma, pera aí, gente. Não, olha só, eu tava querendo falar com você sobre o show lá na quadra do Serau. Ah, tá legal, vamos conversar. Você sabe que a quadra dela é muito inferior à minha, né? De infra, de tudo. Ah, larga de bobagem, tu não sabe de nada, inocente. A quadra é uma maravilha. Que tu vê a vista, tu vê meia Grajaú e a uma é de Jamestes. Calma, calma, gente. Calma, vamos assim conversar um show de cada vez? Vamos, mas o meu é primeiro. Primeiro sou das divas. Olha, calma, tem pedacinho de Michael pra todo mundo, tá? Agora se puder não arrancar meu braço, é sempre melhor. Bom, já que tem pedacinho, então começa pelo pedacinho da PT. Aê! É a dança do machiste, é a dança do machiste. É um homem no meio, com quatro mulheres, com a dança do gris. Como é que é? É a dança do machiste, é a dança do machiste. É um homem no meio, com quatro mulheres, com a dança do gris. Ah, ai, ai, vocês acabaram de inventar o X-Agg Michael. Tô louco, tô louco. Olha, agora vem cá, o esquema é o seguinte. É... Coisa de agenda, vocês têm que... Ah, tá. Agora é o seguinte, esse esquema de agenda, aí vocês resolvem com o meu empresário, tá? Não tenho nada a ver com isso. Tá, tá. Ih, Michael tá arrogante, é a berça. E quem que é teu empresário? Bom dia, gente! O que é isso, gente? O que é isso? A partir de agora, eu sou empresário da banda Archa Magia. Let's talk about money, ok? O que é isso, moleque? Você tá maluco? Que maré, empresário de banda Archa Magia. Cadê meu blazer? Me dá aqui. Ô, rapaz, esse meu afilhado, vem. Senta, senta aqui, senta aqui, senta aqui comigo. O que é isso? Já pensou? Olha ele falando aí. Empresário de Michael é quem? É quem? Ela é creia de Exxon, rapaz. Vocês podem tratar tudo comigo, entendeu? Vocês acham que ia deixar minha carreira na mão de um trombadinha? Ô, rapaz, meu afilhado aí. Não, eu tô falando assim, é dessa bênção. Melhor. Vocês pensam que eu sou burro? Vamos, né? Vamos direto ao assunto, né? Qualquer problema, qualquer coisa que vocês estiverem precisando aí com relação ao Michael, pode falar comigo, tá bom? E você, rapaz, fica quietinho que já me deu problema demais hoje, viu? Quero pão doce, pode? Um só, senão vai ficar sem fã pro almoço. Pode pegar lá. Um só, hein? Isso. Olha aquilo ali do cenário, ficou legal, né? Aonde? É, mano. Te lacrai, eu só peguei um. Tranquilo. É, esse, meu afilhado, eu vou te contar, viu? Esse negócio de cuidar de criança e ser agente de músico, de artista, não é pra qualquer um não, é muito trabalho, gente. O que é isso lá que até vi oito filhos e não aprendeu? O que é isso? Não estamos prontos pro sucesso? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.